E aí, pessoal? Eu sou o Breno Hayashi, do canal Hightech, e já recebi vários comentários pedindo para eu testar um headset da Gamdias. Eu finalmente consegui pegar um. O Hephaestus E1. Mas será que ele é bom? Este headset já não é tão mais de entrada. Ele requer um investimento um pouco maior, mantendo algumas características mais simples. Começando pela caixa, além do próprio Hephaestus, nós só recebemos um adaptador P3 para P2, que é sempre uma adição muito bem-vinda, já que te dá uma flexibilidade a mais, te permitindo usar ele no console, no seu celular e também no PC. Esta é uma questão muito pessoal, mas este é um dos headsets mais feios que eu já testei. Eu acho o design dele muito exagerado. Me lembra até um pouco a Millennium Falcon. E o acabamento dele só contribui para um aspecto mais barato. Eu sinceramente não sou fã desses plásticos brilhantes. Tirando isso, a construção do Hephaestus é interessante. Ele é feito de um plástico com uma qualidade que eu achei mais ou menos. Mas o arco dele é feito em alumínio, o que vai garantir uma maior durabilidade, fornecendo também uma certa flexibilidade para esse produto. Uma coisa que eu achei bem diferente é que esse headset tem radiadores nas earcups para ajudar a resfriá-las. Eles são bem frios ao toque e eu imagino que sejam de alumínio igual a headband. Sinceramente, não sei se isso vai ajudar em alguma coisa porque os drivers desse fone nem devem gerar tanto calor assim. Mas se já ajudarem a não esquentar as minhas orelhas, acho que compensa o design esquisito. O cabo do Hephaestus é mais grosso e é trançado, o que é uma outra decisão muito boa no sentido da durabilidade. Nele nós podemos ver um controlador para você aumentar ou diminuir o volume do som que você escuta, mutar ou desmutar o microfone e desligar ou ligar as luzes. Porque sim, este é um headset gamer e todo gamer precisa de RGB. Só que talvez esse público fanático por luzes fique um pouco decepcionado, já que você não consegue controlá-las. Seria bacana ter algumas opções diferentes de iluminação, só que você só tem duas, ligado ou desligado. E uma outra coisa boba é que nem sempre os dois lados estão sincronizados. Tem vezes que um lado está de uma cor e o outro tem uma cor totalmente diferente. Este headset tem dois conectores, o TRRS para áudio e microfone e o USB que serve só para iluminação. Ele não afeta em nada a qualidade desse headset. Então se você quer fugir um pouco desse mundo RGB, não precisa nem usar o conector USB. As almofadas das earcups do Hephaestus são muito macias, mas eu acho elas um pouco rasas. Isso acaba diminuindo o conforto no longo prazo, mesmo elas cobrindo as minhas orelhas inteiras, sem encostar nelas. Já a almofada do arco podia ser um pouco mais macia. Ela me causa um leve desconforto. Não é o suficiente para eu desistir de usar o E77, mas eu tenho que fazer alguns ajustes de tempos em tempos. Eu seria injusto se eu não valorizasse o áudio do E77. Ele tem uma performance que eu achei muito boa, me dando uma noção bem bacana de onde estão os inimigos. Dá para identificar muito bem os passos, o que é importantíssimo. Principalmente em jogos do tipo FPS, já que muitas vezes a sua partida vai depender disso. Em headset de categorias acimas, você pode ter uma performance ainda melhor, mas pelo preço, esse aqui me atendeu super bem. Em relação ao som para músicas, o Hephaestus me surpreendeu. Ele conta com um driver de 50mm, que chega a bons volumes e mantém muito bem a claridade. Os meus ouvidos não são os mais exigentes do mundo, mas eu gostei muito da qualidade dele. Ele tem um som bem equilibrado, puxando um pouco mais para os graves, o que é algo que pessoalmente eu gosto bastante. Só que o Hephaestus tem uma característica que eu já estava esquecendo. A vedação dele é muito ruim. Enquanto você estiver usando o E77, os ruídos externos vão entrar com muita facilidade. E com essa mesma facilidade, o som que você estiver escutando vai sair também e pode acabar incomodando quem estiver perto de você. O microfone D77 é o ponto mais fraco dele, mas não chega a ser ruim. Ele tem uma estrutura flexível, que permite um ajuste razoável. Dá para afastar e aproximar, só não o suficiente para quase encostar na sua boca. Que, segundo os comentários em outros vídeos, é algo que alguns de vocês gostariam. Para chegar a um bom volume de captação, eu tive que aumentar a sensibilidade desse microfone para mais 10 decibéis. O que inseriu uma boa quantidade de ruídos. De maneira geral, eu achei o som da minha voz um pouco distorcido. Como se eu estivesse falando dentro de um copo. Mas isso não chegou a incomodar as pessoas que estavam jogando comigo. Só que tem um detalhe. Quando você ativa o botão para mutar o microfone, ele faz um barulho muito grande. E enquanto está mutado, fica com um ruído constante. Só que para mim, o maior problema desse microfone foi o retorno. O pessoal que estiver em um chat com você, vai conseguir escutar o que você está ouvindo. Claro que em um volume muito mais baixo, mas eles vão conseguir escutar. E isso em um jogo que é muito dependente das referências sonoras que você recebe, pode ser um problema muito grande. Eu conseguiria usar o E77 no meu dia a dia sem problemas. Mas duas coisas me impediriam de comprar ele. A primeira é a estética. E a segunda é o microfone. Mas se essas são duas coisas que não te incomodam, ou no caso da estética, é algo que você até gostou. Pelo preço e pela qualidade do áudio, esse E77 pode ser uma opção excelente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei o Gandias Hephaestus E1 na Terabyte Shop. Então caso tenham interesse em comprar, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!